Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento, 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. Olá, a consulta de vagas do ProUni já está disponível. Este ano o programa Universidade para Todos bate um recorde e oferece mais de 243 mil bolsas de estudo integrais e parciais em 1.239 instituições privadas de ensino superior Brasil afora. No endereço siteprouni.mec.gov.br é fácil descobrir qual vaga que mais se encaixa às suas expectativas. Ao entrar na primeira página, clique em Pesquisar Bolsas. O candidato pode fazer a busca por curso, instituição ou município, por exemplo, Brasília DF. Aparece uma lista com todos os 125 cursos disponíveis em Brasília. Basta escolher um, Ciência da Computação, por exemplo, e o candidato vê a lista de instituições com o valor da mensalidade e quantas bolsas integrais e quantas bolsas parciais são oferecidas. As inscrições são feitas neste mesmo site e ficam abertas até às 23h59 do dia 3 de fevereiro, próximo domingo. Podem participar estudantes brasileiros sem diploma de curso superior e que tenham participado do Enem do ano passado e obtido no mínimo 450 pontos na média das notas e não tenham zerado a redação. Para concorrer às bolsas integrais, é preciso comprovar renda familiar bruta mensal por pessoa de até um salário mínimo e meio. Já para as bolsas parciais, a renda familiar bruta mensal deve ser de até três salários mínimos por pessoa. Mais informações em siteprouni.mec.gov.br. Mais informações em siteprouni.com.br.